Pisar aqui deixa a minha ala mais tranquila. Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Vamos tentar... Rodada 1, capture o objetivo. Vamos logo com isso. Fácil. Isso! Ouvido chico é fino aí. Magnifique! Vou pegar o posto! Ninguém se esquece de dar uma ideia. Eu precisava disso. Amorito de madeira. É a vista, Brawlhaw. Fure daqui! Fure daqui! Durma, meu peito! Vambora! Todo mundo para o ponto! Brilhante! Enfrentem-me! O inimigo derrubado! O inimigo derrubado! Para o serviço! Isso é pra mim. Ah! Ninguém se esconde da minha mirra. Você está na minha casa!